Música Quatro pessoas, três informações de populares que estão denunciando os alemães, da comunidade, da população Vamos acompanhar aqui os policiais, aqui na abordagem do ônibus, que está vindo do Porto Alegre Aqui na frente de Serafim, o movimento é grande da polícia E agora o intuito de capturar o indivíduo Luan, que tirou a vida do rapaz, do Rafael, na região do Promorá A polícia agora faz a abordagem no ônibus, as informações como os indivíduos se encontram dentro do ônibus A esquerda lá, o ônibus A esquerda lá, o ônibus Tá vendo? Tá aqui, foi esse aqui, foi esse aqui Ele aqui Tu matou o cara onde foi? Não, só me acusaram Tu puxou o presídio? Não, pois não sei Estou morando no Promorá Moro na perto, moro no Parque São Jorge De Porto do Campo Estou do lado do Campo O que vai ser feito agora? Dois rapazes são só suspeitos? É, são suspeitos de acordo com informes dados pela população de que eles estariam agindo Teriam agindo ativamente na morte do cidadão lá na região do Promorá Lá era um 3, né? Lá Dois foram identificados e tem um terceiro homem no caso Exatamente, aí a população nos informa que eles estariam no momento da cena do crime Um deles já confirmou que é homicida, que é um histórico de homicídio E os informes é que eles estariam agindo ativamente lá no momento da cena E agora eles vão ser conduzidos? A central de Flávia Com a checagem dentro do sistema de um histórico que eles teriam no sentido da suspeição A gente está acompanhando aqui o momento da abordagem na frente de Sarafim Aqui com a pira de Castro Onde o ônibus foi abordado e um dos suspeitos aqui vai ser conduzido a central de Flávia Tá aqui, foi esse aqui, foi esse aqui Não, só me acusaram Copo RON 04 chamando